Pra que pedir as pessoas Quando se pode pedir aos céus Pra que implorar a atenção dos homens Quando os céus conspiram ao teu favor Aquele que se inclina pra ouvir o teu clamor Está aqui, Deus Todo-Poderoso Abra sua boca, profetiza, profetiza Abra sua boca, veja um milagre acontecer Abra sua boca, profetiza, profetiza Abra sua boca, veja um milagre acontecer Pra que pedir as pessoas Quando se pode pedir aos céus Pra que implorar a atenção dos homens Quando os céus conspiram ao teu favor Aquele que se inclina pra ouvir o teu clamor Está aqui, Deus Todo-Poderoso Abra sua boca, profetiza, profetiza Abra sua boca, veja um milagre acontecer Abra sua boca, profetiza, profetiza Abra sua boca, veja um milagre acontecer Eu confio em ti, Senhor Eu confio em ti, Senhor Eu confio em ti, Senhor Venho sobre minha mão do Senhor E Ele me fez sair no Espírito do Senhor E me pôs no meio de um vale Que estava cheio de ossos E me fez passar em volta deles E eis que eram muito numerosos Sobre a face do vale E eis que estavam sequíssimos E me disse, filho do homem Porventura viverão esses ossos E eu disse, Senhor Deus, tu sabes Então me disse, profetiza Sobre esses ossos E dizem-lhes, ossos certos Ouvir a palavra do Senhor Então profetizei Como se me deu ordem Ei, meu amado Eu não sei o que precisa de vida Eu não sei se os teus sonhos Precisam voltar a viver Eu não sei se a tua família Se o teu casamento Se os teus filhos Mas há poder no nome do Senhor E o milagre de Deus na sua vida Vai passar pela tua boca Abra a tua boca E profetiza Abra a tua boca E libera a vida Libera a vida Abra a vida Abra a sua boca Profetiza Profetiza Abra a sua boca Veja o milagre acontecer Abra a sua boca Profetiza Abra a sua boca Veja o milagre acontecer Veja o milagre acontecer